E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensoras das Almas. E hoje, rapaziada, um vídeozinho para vocês para falar sobre Limit Breaker Quest, né, rapaziada? O nosso eventinho mensal aí para a gente poder jogar com personagens específicos, tá? E dessa vez aqui para estar trazendo as melhores opções desse mês, né? No caso, hoje saiu as informações, vou estar mostrando para vocês e quais serão os melhores personagens para vocês estarem usando em cada slot, tá? São três slots, então são três personagens diferentes que a gente tem que usar. Então, vou estar mostrando para vocês as melhores opções baseado no que vocês têm na conta, né? O que se sairia melhor e o que se sairia mais inferior para quebrar um galho, tá bom, rapaziada? Vamos começar aqui, então, mostrando as informações. Então, beleza, rapaziada, na tela aqui para vocês, então, o eventinho da Limit Breaker Quest. Chegou informações para a gente hoje, tá? O eventinho vai estar começando para a gente dia 8, né? Para quem lembra da Limit Breaker Quest passada, chegou junto com o Senkaimon, mano, né? Então, pelo menos para mim, criador de conteúdo ali, eu não sabia se eu fazia live de Senkaimon ou se eu fazia de Limit Breaker tudo no mesmo dia e ficar um negócio muito maçante. E assim fica melhor, né? Da melhor forma para a gente poder gerenciar, né? Sempre as Limit Breaker vêm dia 8, né? Então, fica mais fácil da gente poder trazer o conteúdo aí para vocês, beleza? O eventinho vai estar chegando para a gente 4 horas da manhã, tá? E aqui a gente tem as regras, tá, rapaziada? Então, são três slots ali que a gente tem que escolher os personagens, né? Os melhores que a gente tem na nossa conta, beleza? Vamos começar com o slot 1 aqui, rapaziada. Tá pedindo aqui, ó, os inimigos Hollow e os inimigos são Mind, né? Então, a gente tem que jogar com o personagem Killer de Hollow e da cor roxa, né? Ali tá as regrinhas, né? Tem que tá Link Slot Level 30, né? Então, a primeira regra tá falando que tem que ser Hurt, rapaziada. Regrinha aqui, ó. Se não for Hurt, não entra no primeiro slot, tá bom? A segunda regrinha que tá falando aqui que o dano ranged é vezes 2. O Killer, né? Vezes 5. Tá falando aqui que o dano desvantagem de atributo aqui é cortado pela metade, né? E aqui tem o esqueminha do Burn, né? O Burnzinho, então, é o debuff do slot 1, beleza? O slot 2, então, a gente tem aqui, ó. Então, os inimigos são Noaf, né? Os inimigos são Verde, então, a gente tem o jogo com o personagem vermelho, Killer de Noaf, tá bom? O mesmo esqueminha aqui. Aí tem o dano Power vezes 2, o dano ranged vezes 2 e o Killer vezes 5, tá bom? E o debuff aqui do slot 2 é o Poison, que é o envenenamento, tá bom, rapaziada? O slot 3, o que a gente tem aqui? É Killer de Noaf também, tá? Só que os inimigos são roxos, então a gente tem que jogar com o personagem laranja, beleza? Mesma coisinha aqui, ó. Dando desvantagem de atributo aqui cortado, né? E o debuffzinho do terceiro slot também é Burn como o primeiro, beleza, meus amigos? Então, tá aqui as regrinhas, tá? E agora eu vou estar mostrando pra vocês as melhores opções pra vocês estar usando em cada um desses slots. Bora lá? Vou mostrar pelo álbum, mostrar pra vocês a eficácia de cada um deles aqui. Então, beleza, rapaziada? Tamo aqui no álbum pra mostrar pra vocês, tá? Quais são as melhores opções. Vamos começar pelo slot 1, rapaziada, que é o seguinte, né? Tá falando que os inimigos são laranja, né? Então a gente vai colocar aqui Mind. Killerzinho de Hollow, né? Os inimigos são Hollow. E o dano ranged aqui é aumentado, tá, rapaziada? Se a gente for olhar aqui, a melhor opção é a Hiruka, né? O bannerzinho novo que a gente recebeu do Valentine. Quem tem ela aí tá tranquilo no primeiro slot, tá bom? Sempre o bannerzinho de final do mês. Um desses personagens é certeza de ser pra Limite Breaker Quest, tá? A no seu caso do bannerzinho da guerra, né? Que veio o Itico, o Rei Quincy, o Orihime, que tanto o Rei Quincy quanto o Itico foram usados na Limite Breaker Quest, tá? Mas geralmente é um apenas que a Calabria acaba trazendo, tá? Pra quem não tem a Hirukin, rapaziada, não sumou no banner, ou tá quando o banner não conseguiu a Hiruka, o que que vai tá usando, né? A Ranguiko também se encaixa muito bem, né? Pra tá fazendo aqui o primeiro slot, né? No caso dela também é Hollow, ela também é Ranji, né? Ela tem o dano aumentado ali também. Tem o esquema de dano sobre o Nune Buff. Então ela pode fazer a boa pra quem não tem a Hirukin. Que no meu caso aqui, eu vou tá tentando usar essa Ranguiko, tá? Ela tem uma gameplay muito boa, né? No caso da gameplay, ela é bem da hora. E vou fazer um teste pra ver como ela se sai, beleza? Então, de segunda opção aqui seria a Ranguiko, tá rapaziada? Uma outra opção também que seria... A gente tira aqui o esqueminha do Ranged, né? No caso aqui, seria o Melee. A gente pode tá tentando fazer um teste com o Bruno, tá? A gente só vai perder esse dano Ranged. E a gente tem o Bruno pra tá usando o Bruno, né? O Bruno também é uma opçãozinha pra tá usando ali, né? Tem o Killerzinho. No caso aqui, ele tem o Gaugezinho também. Tem Sprinter mais 2, Long Strike. Então ele é bem rapidinho. O Gauge facilita também o dano do personagem, né? No caso aqui, ele tem um dano muito bacana. O esqueminha do Gauge aqui com Cura. O Strongzinho a mais aqui também, né? Então, imunidade completa, obviamente, pra tá ajudando. Então o Bruno também pode ser uma das opções pra quem sumonu no Burn the Witch e tirou ele. Talvez não tenha a Hiruka ali. Pode tá pensando em usar também, tá bom, rapaziada? Outro personagem interessante pra você estar usando é o Wolpe, né? No caso, o Wolpezeiro aqui também é um personagem interessante pra vocês estarem usando, tá? No caso aqui, ele não tem o Killer, tá, rapaziada? Aqui vocês vão fazer uma troca, né? Digamos que uma troca equivalente. A gente vai tirar ali o esqueminha do Ranged, né? No caso, ele é um personagem melee. E também não tem o Killerzinho, se vocês olharem, né? No caso, o Killerzinho de Arranca. Mas é um personagem que dá muito dano. E é um personagem muito bom também pra Limit Breaker Quest. Pode tá servindo de Coringa pra vocês aí que não tenha nem Hiruka e nem Hanguit, tá bom? Se a gente for perceber aqui, no caso, o dano do personagem que é baseado no Drain, né? O legal desse personagem aqui é que ele tem um Rampage. Que o Rampage, pra galera que sabe, é uma skill muito quebrada. Ainda mais pra Limit Breaker Quest, né? Ficar aumentando mais o dano ali conforme ele mata os inimigos. Tem Full Stamina, tem o Devastation aqui daorinha também. Tem um Team Party aqui que ele ajuda a dar recarga no time aqui. Se caso for usar algum outro personagem roxo no time, tá? SP Boost de 80, dano sobre Drain. E a gameplay do cara aí insana, né? Então, tipo, é um cara que com certeza ali... Pra galera que tem ali 1 barra 5, 2 barra 5, talvez ali possa fazer a boa. Pelo menos pra poder pegar todas as recompensas do slot... Do slot não, as últimas recompensas que tem dos estágios, né? Pelo menos as recompensas, se o cara tiver ali... Vamos supor que só o slot 1, ele tá meio travado. Talvez o Opa, ele pode fazer a boa pra ele, né? Um personagem que tem bastante dano. Eu tinha até vontade de ter esse personagem na conta, mas... Enfim, né? Um personagem que pode fazer a boa pra vocês aí, beleza? E por fim, que a gente tem aqui... É que eu coloquei também, rapaziada. É o Itico, mano. O Itico também... A grande maioria da galera que sumou o nome do Banner conseguiu ele. É um personagem que também pode fazer a boa, tá, galera? É um personagem que não tem o dano ranged, tá bom? Ele não tem o dano ranged, é um personagem melee... Que também não tem o killer, mas é um personagem com muito dano e mobilidade, né? No caso, a gente percebe aqui, ó... Sprinter mais 2, Long Stride... Um personagem que tem bastante dano... E o Lacerate, cara... Ele faz muito a boa nesse tipo de fase, né? Pra descer a vida dos inimigos. Ainda mais naqueles andares 8, 18, né? Que os inimigos têm muita defesa. A gente tem que bater muito nos inimigos. Então, ele pode estar servindo pra quebrar um galho, rapaziada, né? Eu também vou fazer um teste com ele, né? Como eu consegui ele aqui, eu vou ver como ele se sai. Também pra poder passar um feedback pra galera ali que tá com dificuldade. Mas eu creio que ele possa, sim, fazer uma... Entre aspas, uma gameplay decente, tá? Obviamente que ele não vai ser perfeito pra cá. Ele vai ter que estar bem upado. Tem que ter boa gameplay. Mas talvez ele possa ajudar a galera, pelo menos, Pra pegar as recompensas dessa rotação de Limit Breaker Quest. Tá bom, rapaziada? Então, beleza, rapaziada. Partiu do slot 2, então, pra estar mostrando pra vocês, tá? No caso aqui, os inimigos são No Affiliations, tá? São No Affiliations. E os inimigos são Teth. Então, a gente tem que jogar com um personagem vermelho, né? E também aqui, favorece o dano ranged. Então, quando a gente clica aqui pra confirmar, A melhor opção que a gente tem é o Ichiko do oitavo aniversário, tá bom, rapaziada? Pra quem tem um Ichiko aí, até 1 barra 5, 2 barra 5, Que é um personagem que vai fazer muito a boa, tá? Um personagem que... Todas as skills desse personagem aqui, favorece, né? No caso, ele tem um Vortex que dá bastante Hit, dá bastante dano. Tem controle, né? No caso aqui, tanto o Wiccan com o Drain atuando em conjunto. Então, esse aqui é muito insano, tá bom? Ele tem apenas o Sprinter mais 1, Mas isso não tira o mérito desse personagem conseguir ser perfeito pra essa fase, né? A gente percebe que ele não tem aqui o Berserker, Por causa que ele tem aqui o Frenzizinho mais 3, Que ajuda muito nessas fases aqui a dar bastante Hit. E também, atual Drain e atual Wiccan nos inimigos, tá bom? É... Sharpshooter também, Hit Heiden. Tudo aqui favorece pra ele ser um excelente personagem pro Slot 2, tá? A melhor opção que a gente tem aqui é esse Ichiko, ok? É... Tirando o Ichiko, rapaziada, desses que estão aqui, É... Eu poderia dizer pra vocês que nenhum desses aqui vai ser efetivo tirando o Ichiko, tá? A gente tem um Stark ali, que tem um... É... Digamos ali que um danozinho da hora, só que ele não tem resistência. E o resto dos personagens que a gente tem aqui não tem resistência. Talvez se alguém quiser testar, por exemplo, o Full Transcendence, Tentar tomar cuidado ali com as poças de veneno, que é no Slot 2, né? Pode tentar passar esse feedback pra gente. Mas eu acho, creio eu, que não vai ser tão efetivo pra quem... Obviamente, pra quem tem o Ichiko, né? Então quem tiver ele ali... Mas se caso não tiver o Ichiko, tem opções melhores aqui, Sem ser esses personagens que estão... É... Mostrados ali, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Então a gente vai aqui, é... O esqueminha aqui do Killer de Noath. A gente vai desfiltrar a cor aqui. E vai colocar aqui o dano ranged. Vamos lá. O que a gente vai ver agora. A gente tem aqui o Asnodd, tá, rapaziada? O Asnodd é um personagem interessante pra vocês usarem no Slot 2, Pra quem não tem o Ichiko, tá bom? No caso tem o Killerzinho aqui, né? No caso ele é um Sark-14. E a gameplay dele é muito boa, tá? Pra galera que for usar ali. No caso tem ali o... O... A lentidão com o Wiken, né? No caso a gente dá um Wiken ali. Tem um esqueminha de Sarkzinho quando a vida tá cheia em 6%. Né? No caso ele é um Sark-14. Então tem o dano sobre Slow em 40%. O dano sobre o Wiken em 40% também. Multi-barreira mais 2. SP Boost em 80. Ele pode acabar sendo um personagem... É... De ajuda ali, né? Pra quem não tem o Ichiko, que seria a melhor opção. Ele pode acabar fazendo a boa pra quem tiver esse carinha aqui bem upado, né? Tem a galera que já usou ele nas Limit Breakers passadas pra quebrar um galho também. É um personagem que se sai até que bem, né? Pelo menos pra galera poder, como eu disse, pegar as recompensas dos estágios, né? Pelo menos ali as Transcendências, Orbs, enfim. Tá? O próximo pra esse slot aqui, rapaziada, eu pensei na Messi, tá? Só que a Messi, eu pensei aqui, ela dando bem upadona, tá? Porque se a gente for perceber aqui, os inimigos são da cor verde. E ela é da cor azul, né? Então ela vai ter essa desvantagem de cor aí, né? Mas pra quem tem ela bem upadona, pode fazer um teste e depois passar um feedback pra gente, né? Como essa personagem aqui é ela bem quebradona, né? Ela tem uma gameplay insana, tem Vortex, tem danos sobre os dois debuffs dela, né? Paralisia com Wicked, tem Wicked Defense, SP Boost de 80. Então, talvez, pra quem não tem o Ichiko e o Asnoja ali, pode pensar em usar ela se ela tiver bem upadona, tá bom? Eu acho que ela consegue sim. Pelo menos sair, fazer uma boa partida. E depois vocês passam esse feedback pra gente. Mas eu tenho grandes esperanças que ela consiga fazer esse Slot 2 sim, tá bom, rapaziada? Rapaziada, uma personagem que pode ajudar vocês aqui no Slot 2 é a Rukia, tá? Se a gente for olhar aqui, ela só não vai ter o Killer, né? Que no caso, o Killerzinho dela é de arranque e ele tá pedindo o Killerzinho de Noaf. Mas ela é vermelha, ela é ranged, né? A personagem é perfeita pra esse tipo de fase aqui. Só tem que tomar cuidado também com o Veneno, que no Slot 2 aqui é Veneno. E ela só tem resistência a Freeze, né? Ou tem que tentar tomar cuidado pra não tomar os debuffs com a Rukiazinha. Ou tentar buildá-la com resistência, beleza? O que mais que eu posso falar pra vocês aqui? Essa Rukinha tem um Rampage também, que é muito interessante pra Limit Breaker Quest, né? Essa Rukia, quando veio, ela veio própria pra isso, né? Então, tipo assim, isso facilita poder usar ela em outras Limit Breaker Quest também, ok? É, chance aumentada de causar debuff nos inimigos. Pro padrão aqui, dano sobre Frozen em 40%. SP Boost de 80%, tem cura aqui pra recuperar o Full Stamina. Então, é um personagem bem insano também pode se pensar em usar pra quinta dificuldade nesse Slot 2. Tá bom, galera? Um personagem que pode fazer muita boa nesse Slot 2 pra vocês, rapaziada. São os dois quebradões, né? Primeiramente aqui o Rei Queens, tá? Mesmo ele não tendo a cor e também não tendo o dano ranged, né? Que é um personagem melee. Ele é um personagem que pode fazer a boa muito pra vocês no Slot 2, né? Vocês viram, pra galera que viu ele na Limit Breaker passada, né? Viu tanto que o personagem aqui é insano. Tem dano pra caramba, né? Todos esses bônus que ele ganha aqui por derrotar os inimigos vai estar ajudando ele no decorrer da partida mesmo. Como eu disse pra vocês, faltando regras pra ele se sair o melhor da fase, né? Então, no caso, é um personagem muito rápido, né? Tem Sprinter com Long Stride. Tem Berserker. Tem SP Boost de 80%. Wicked Defense. Imunidade completa tudo. Então, veneno ali também ele não iria tomar. Frens mais 2 pra estar tendo mais hit nas Strongs aqui. E um personagem bem interessante, tá? Depois eu vou estar testando também. Vou estar mostrando o feedback pra galera ali. Mas eu creio que ele vai conseguir fazer sim, tá bom, galera? Então, pra quem pegou o Rei Queens ali, Slot 2. Não tem nenhuma dessas opções acima do que eu falei. Pode estar tentando usar esse Rei Queens também. E temos aqui o White, né? O White também é outro personagem aqui que também não tem o dano ranged. Também não tem a cor. Assim como o Rei Queens pode também pensar em usar, tá galera, né? Bastante gente também tem o White ali. Também pode ser uma das opções ali. Se bem que por opções, esses Slot 2 tá bem bacana, né? Com certeza, algum desses personagens que a maioria da galera vai ter. E esse White aqui não fica pra trás, né? O Lacerate na Limit Breaker. Geralmente naqueles andares difíceis, né? Que tem que dar bastante dano. Ajuda demais, né? A descer a vida dos inimigos ali. O Drain dele dá muito hit. Tipo assim, ele recupera muito fácil o stamina. Então, essa parte pode ficar até que tranquilo, né? Também tem minuidade completa tudo. Tem Sprinter mais 3 aqui. SP Boost de 80. Dano sobre Drain e Lacerate por padrão aqui também ajuda bastante. Tem o esquema do Team Party aqui também. Bombardment. Também interessante, tá galera? Então, pra quem tá precisando aí, ó... Do Slot 2 ali, pode pensar em usar o White também. Pra ser como uma das opções ali pra estar jogando, tá bom? E por fim, desse Slot 2, a gente tem aqui a Neliel, tá rapaziada? Nelielzinha aqui, deixa eu pegar ela. Ela só não vai ter o dano range, rapaziada. Nelielzinha aqui só não vai ter o dano range. Pode ser que faça boa também nesse Slot 2, tá bom? Pra galera que tem ela aí, também pode fazer um teste. Ou 1 barra 5, ou 2 barra 5. Mas eu creio que ela consiga se sair, pelo menos até a galera pegar as recompensas, tá? Pelo menos a ideia aqui é pegar as recompensas. Não um estágio tão, tão alto assim. Mas pras recompensas ali, eu acho que ela possa servir no Slot 2, tá bom? Ela também tem imunidade completa tudo. Dano sobre o Wicke em 40%. Tem o esqueminha aqui do Havok, né? Friends mais 2 também, né? Tirando a parte do Farminhos que não interessa. Mas é um personagem que dá pra se usar no Slot 2. Pra quem tiver precisando aí também pra quebrar um galho, tá bom? E por fim, pra gente finalizar, a gente tem o Slot 3, tá rapaziada? O Slot 3 aqui é um Slotzinho bem tranquilo, né? Porque a única coisa que pede ali é o Killer de Noaf e a cor, né? Que no caso tem que ser a cor laranja, tá bom? Então é bem mais fácil pra escolher os personagens pra estar usando aqui. Com certeza, galera, o melhor personagem aqui pra estar escolhendo nesse Slot aqui. Deixa eu colocar aqui. Seria o Ray Quincy, né? No terceiro Slot aqui. A gente tem também o Asnot, que dá pra usar no terceiro Slot. E também tem o White, né? Então pra quem tem esses personagens ali, tem o Slot 2 que dá pra usar esse personagem. Então dá pra fazer uma inversão ali. Qual que seria a mais prioridade, né? Colocar no Slot 2 e colocar no Slot 3. Mas aqui, então pra esse Slot 3, esses três são perfeitos, tá? A gente pode fazer aqui algumas mudanças, né? Colocar aqui laranja sem o Killerzinho, apenas isso, né? A gente também tem a Nini, tá? A Nini também é uma personagem muito boa pra vocês usarem nesse terceiro Slot aqui. A única coisa que ela não vai ter é o Killer, mas ela tem o kit de Limit Breaker Quest, né? No caso, ela tem o Gaudzinho. Gaudzinho com Berserker. Tem o Friendzinho mais um aqui. Sprinter com Long Stride é bem rapidinho ali, a personagem, pra se movimentar, né? Todo o kitzinho do Gaud também pra tá facilitando a vida dela pra dar o dano ali, né? Tem Gaud Rampage também, Sharpshooter, Friends mais um aqui. O Perseverkin dela é legal também. Então é interessante pensar em usar essa personagem pra tá quebrando um galho. Eu acho difícil, né? A maioria da galera tem Rayquins, tem White ali, tem o Asnoj também, mas se caso precisar, tem a Nini ali também pra tá quebrando um galhinho, tá bom? Rapaziada, pra gente fechar então os dois últimos personagens pra tá mostrando pra vocês, a gente vai filtrar aqui por Killer de No Affiliation, tá? Uma boa opção pra vocês que tá usando aqui é o Biaco, tá bom? Esse Biaco me surpreendeu muito bem na Limite Breaker Quest, quando era do Squad Zero, né? Tava pedindo o It Bay, que no caso era um personagem verde, personagem melee, só que era do Killerzinho de Quincy. O Biaco tem um Killerzinho de No Affiliation, se saiu muito bem no slot do It Bay, né? Consegui chegar, pegar slot 25 com esse Biaco aqui, 2 barra 5, tá bom, rapaziada? Então mesmo aqui não tendo a cor, no caso a cor tá pedindo Hurt, ele tem a corzinha verde ali, ele pode tá fazendo uma boa no slot 3 de vocês, tá? Pra quem tem ali o Padinho ali, pode fazer o teste, porque o personagem é bem interessante, tá? Ele tem um Boosterzinho aqui, no caso tá pedindo Burn, né? No caso ele tem Resistência aqui à fase, né? No caso Fire Resistência aqui. Ele tem 2 Full Stamina embutido, tá galera? Pra vocês verem aqui, ó, Full Stamina de 30%, ele também tem aqui o, quando tá com a vida cheia aqui, mais Strong Attack Damage de 40%, Frenzy mais 2, dano sobre ele aqui em 40%, tá? Então é um personagem bem interessante pra vocês lá em que estão lá dando, beleza? Tem que ter um pouquinho mais de gameplay, mas é um personagem que pode salvar o slot 3 de vocês, se vocês não tiver essas outras opções, tá bom, meus amigos? E por fim aqui a gente tem a Messi, tá? Da mesma forma que eu falei do slot 2, também tem o slot 3 aqui, pra tá usando ela, tá? Ela também só não vai ter a cor, mas pra quem tem ela bem upadinha, ela pode fazer a boa com todos os quesitos que eu falei, né? Ela tem SP Boost de 80, a gameplay dela é ótima, tem o Vortex, dá paralisia com o Wiccan, né? Ela tem dano sobre os dois, debuff dela aqui em 40%, Frenzy mais 2, SP Boost de 80 aqui em defesa aqui, Berser King que eu falei pra vocês, tá? E o King Party também, beleza? Só não vai ter tanta mobilidade, mas ela pode fazer a boa no slot 3 de vocês também, como uma das opções, beleza, rapaziada? Então esse que é o vídeozinho de hoje que eu tenho pra trazer pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado ali. Então dia 8 a gente vai tá fazendo em live, então, essa Limit Breaker Quest, e ver como que vai se sair, né? Eu creio que em questão de regras ali, eu acho que desse mês tá bem de boa, né? Só o slot 1 que vai dar um pouquinho mais de trabalho mesmo, né? Pra galera que não tem a Ranguiko, não tem a Hiruka nova ali, vai penar um pouquinho pra tá fazendo, mas o slot 2 e 3 tá bem tranquilo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, valeu, fui. Até mais, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.